Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, os últimos vídeos foram a nossa vinda e um pouquinho do Arraiá aéreo 2019 em Bauru E nós estamos em Bauru, vocês viram né? A gente ficou até depois da apresentação da Esquadrilha da Fumaça Entrou no turno e a gente ficou preso aqui em Bauru né? Mas foi bacana, deu pra conversar com bastante gente, deu pra ver a apresentação da Esquadrilha da Fumaça E pegar alguma das imagens lindas que vocês viram no último vídeo Agora aqui em Bauru são 6 e 4 da manhã, eu já acordei apesar de ele estar com sono Luizão, tá aí também, tá friozinho em Bauru, agora tá 12, 14 graus aqui em Bauru A gente vai só comer alguma coisa, o nascer do sol tá pra 6 e 51 horário local, 9 e 51 Zulu Então a gente vai só comer alguma coisinha aqui no hotel, que começa daqui a 10 minutos, 6 e 15 E partiu, partiu Jundiaí, vocês vão junto com a gente Jundiaí, vocês vão junto com a gente Aparentemente vamos pegar o ventinho de travessa pela esquerda, no nível 0,55 No 0,75 Tá a mesma coisa, não muda muita coisa não Muita gente perguntou que aplicativo é esse que eu uso Esse aqui é Windy com Y, tá aí embaixo o link pra vocês verem Dá pra ver aí vento E dá pra ter uma ideia bacana das nuvens também A gente coloca aqui as nuvens Tem essa telinha da formação de nuvens Que aparentemente a gente não vai pegar nada Tem só um pouquinho de nada aqui na região de Bauru Na hora que a gente vai saindo Mas depois tá tudo livrão Até Jundiaí Bora terminar de comer, escovar o dente e pavião Isso aí galera, chegamos Bauru, aeroporto Bora, bora Checar a máquina Bora pra Jundiaí Fazer o cheque externo Preparar tudo Arrumar, deixar certinho Deixar no jeito Deixar preparado O avião tá com capa de pitô Tá com proteção Então a gente vai sempre preparar Deixar tudo certinho Deixar tudo no esquema Caramba, tem um tocando aqui na minha frente Tá ali, o Lima Falima tá ali Ganhei vocês hein galera Não, o Lima Falima tá aqui galera Paramos do lado Do 07 O percursor da fumaça Vizinho de pernoite do Lima Falima Top demais hein galera E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pô galera, esse cheque externo aí com o Tucano não dá pra deixar de filmar, né galera? Acho que já vale um joinha antes mesmo da decolagem, hein? Contato! Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso aí galerinha, embarcada aí, a gente acionou por conta do frio e por conta da bateria, até bom, a gente vai esperar um pouquinho, esperar o acionamento, a gente já tá com três minutos agora de acionamento, a maioria tá frio, então tá bacana, do lado da quadrilha da fumaça Bom, tudo espera, motor 1.700 frames aplicados Ok, o i700, mistura, pico, corte, pica Ok, magleterão, 725 RPM Ambos, vai um pouco mais de 100 Um pouco mais de 100 também, ambos menos de 125 e com diferença de 150 Bomba de vácuo, faixa verde, ok, check, marquente, cada uma de 100 RPM Saio nem isso, marcha lenta 600 e 800 Ok, 700, motor 1.000 GRIF de decolagem, quando quer fazer a decolagem? Não, pode decolar Certeza? Certeza Então beleza, GRIF de decolagem, decolar padrão, cabeceira 1.4 de Bauru, vento tá 090 Com 10 nós, pela biruta aí, dá um pouco de trás pela nossa esquerda, vamos ficar um pouquinho de baixo pela esquerda Bom, decolar com 70 nós, faz de alternância de decolagem, aborta decolagem, perda de eixo Qualquer motivo que julgue necessário, a gente aborta decolagem Se não tivermos com 70% de velocidade até passar daquela taxa de 60 A gente aborta decolagem Pane real, emergência, a gente pousa em frente, decolar 1.4, condições armais Vamos decolar com curva à direita, ele vai já na proa do nosso destino, Porto Feliz Contra o de Bauru, Limalfalima, aponta, espera, pronto Limalfalima, chame alinhada e pronto, vento 090 graus, 1.0 nós Esteja atento ao aviso de aeródromo, possibilidade de vento de superfície de até 2.5 nós Vai decolar de qual pista? Está ciente, Limalfalima, está ingressando a presente, vai decolar da 1.4, Limalfalima Ciente, então, alinhada e pronto, pista 1.4, Lima, Alfa, Lima Vai encarar uma alinhada e pronto, ciente da do aviso de aeródromo, Lima, Alfa, Lima Isso aí galera, já acendi o farol de pouso Apesar de ainda não ter feito o B4TK, só porque a gente está fazendo já o backtrack na pista Então vamos lá, B4TK agora sim, seletora aberta, mistura rica Ar quente fechado, farol aceso, magneto ambos, master on Compensador TK, flap 10, transponder out Lembrando que essa simbologia aqui galera, quer dizer que a gente não pode pousar antes dessa marca Porém, a gente pode decolar, então a gente vai até lá no final Não pode pousar antes da faixa Pode pousar antes da faixa, mas você pode decolar Se fosse aquele chevron, que é aquela faixa amarela, aí você não pode nem decolar Entendeu Alinhada e pronto no 4, Lima, Alfa, Lima Lima, Alfa, Lima, vento 0,8, 0 graus, 1, 0 nós, picos de 1, 4 nós Informa e fora do solo Informa e fora do solo, iniciado Lima, Alfa, Lima Ok Menos atingidos, 2, E400 Instrumentos, faixa verde, check Legada a bequinha Speed alive E aí E aí 60, 60 60, 70 70 Rotate 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 Passy Rage 20, 50 apelativo 90, 50 apelativo 90, 50 apelativo 90, 50 apelativo Post-Race, estrangeiros na faixa verde, continue Lima-Alfa-Lima devado, fora do fogo Lima-Alfa-Lima, chame nivelado 055 na crua de Porto Feliz Quando nivelado, informa-se de estimado para pouso Vai reportar nivelado no 055 e quando nivelado vai reportar o estimado de pouso em Jundia e Lima-Alfa-Lima Trezeze Pes, flap-up, cabo passando um pouquinho, levei as árvores aqui Atexperto, apagado LIMA-ALF-Lima, nivelado agora no 055, estimado a Jundia e Auzuna 250 Frente Lima, Alfa Lima, 1-2-5-0, reporte limite da terminal. Reportará no limite da terminal, graças ao Lima Alfa Lima. Lima Alfa Lima, qual é o estimado para o limite da terminal? Nós 1-1-4-0, Lima Alfa Lima. Agora é ele. Boa LED, bom voo. Valeu, Murilo, obrigado, eu quero saber se eu ia pegar. Isso aí, galera, Murilão, controlador que vocês conheceram lá no último vídeo. Show de bola, obrigado pela receptividade. Obrigado aí todo o pessoal da FIS, do APP Bauru, pessoal supermente boa. Não só de Bauru, como de todos os outros lugares, o pessoal todo do Arraia Aéreo, galera, receberam a gente super bem. Pessoal muito bacana, muito legal. Sem palavra aí pela receptividade de vocês, pelo carinho de vocês, galera. Tamo junto, obrigado. E pro vídeo vai ficar muito longo, muito chato, quando a gente vai ingressando. Livrando a terminar, quando eu chamar o Murilão de novo, ou quem está lá no controlador de Bauru, eu volto com vocês, beleza? E aí, galerinha, passamos agora através de Lençóis Paulista. Galera, conheci algumas pessoas de Lençóis Paulista durante o Arraia Aéreo. Mandar um abraço pra todos vocês, galera, obrigado aí também pelo carinho de vocês. Tamo passando, porque através de Lençóis Paulista a gente já tá no limite da terminal Bauru. O controlador pediu pra gente chamar a livrando a terminal Bauru. Então, vamo lá. Estamos agora pela GPS exatamente na vertical da terminal Bauru. Estamos 3 minutos adentados do que eu tinha reportado como estimado pra ele. O controlador Bauru, o Lima Alfa Lima tá livrando a terminal da presente. Lima Alfa Lima, coordene o tráfego frequência livre. Monitor e centro Curitiba no 351, bom voo. 135 na monitoração e coordenando a frequência livre. Muito graça, o Lima Alfa Lima, bom dia. Boa, Lençóis Paulista. Boa semana. Boa, Lençóis Paulista. Obrigado. Oi, galerinha. Finalmente estamos chegando aí na vertical de Porto. Feliz aí na Proa, ingressando na terminal São Paulo. Já fizemos uma coordenação na frequência livre. 1, 2, 3, 4, 5. Estávamos monitorando o 13510, centro Curitiba. Então, ingressando na terminal São Paulo, o que a gente vai fazer? 35675, frequência dos corredores. 675, ok. E nosso transponder vai pra standby 2030, que é o código de Jundiaí. E out novamente. Então, agora, daqui a gente vai estar na terminal, controle da QCB, nosso transponder, já vai saber que a gente está indo pra Jundiaí. Fazer só mais uma coordenação na livre. Para a coordenação na livre, o Papar Mil Lima Alfa Lima, livrou vertical de Tietê, está comprando de Porto, Feliz em descida para 4.500 PES, vai transferir frequência de coordenação, corredores do Papar Mil Lima Alfa Lima. 35775, coração coordenador de Cali, Papar Mil Lima Alfa Lima, está na vertical da posição Porto, Feliz, 4.500 PES, trua de Itú, Papar Mil Lima Alfa Lima. E aí, galerinha. Estamos chegando em casa. Estamos estimando pouso aos 1, 2, 5, 5 ou 9 e 55, horário local. Nossa GS, só para vocês terem uma ideia, a taxa de 7,79, a gente deu uma reduzida agora na grande nossa descida. Nossa indicada está de 9,0. Você acha que está com veita de proa segurando a gente ou não? E aí, galerinha. Já estamos aí com o proa do Portão Japi. Mais um minuto para entrar no Portão Japi. Vamos chamar a torre Jundi. Aparando um pouquinho do vento aí, já com o previsto, o vento de superfície aqui. Na verdade, quando eu constei o vento de superfície, estava um pouco mais fraco do que o vento em altitude, né? Estava subindo, estava um pouquinho mais alto, estava mais forte. Estou apanhando um pouquinho do vento ainda. Vamos agora, transito e vigência. Vamos fazer mais uma chamada aqui na frequência de coordenação. Deslocação, Portão Japi, o Papão Romeu Lima, Alfa Lima, está de Itu. Ingressando agora no Portão Japi, 3.800 pés, vai transferir Torre Jundiáí, 1.875, Lima, Alfa Lima. Torre Jundiáí é uma boa, Papão Romeu Lima, Alfa Lima. Papão Romeu Lima, Alfa Lima, Torre Jundiáí. Bom dia, senhora, está ingressando no Portão Japi, 3.800 pés, proa do Eloy. Lima, Alfa Lima, pista em uso no 8, o ajuste no 027. Repórter na vertical do Eloy para o cruzamento do campo. Fique atento, um Papão Alfa 3, 4, em sentido contrário com o rumo do Japi. No 027, pista no 8, paciente, pode falar se não, manter a atenção ao tráfego. Poder informar o vento de superfície para o Lima, Alfa Lima? O vento agora a 1,20 graus, 8 nós. Ah, está quente, muito grato, Lima, Alfa Lima, grande. 1,20 com o 8, Jundiáí, não está forte, não. Não, está com o 8, não. Não está fraco, mas não está forte. 1,20, pista no 8, você vai estar aqui para a nossa esquerda. Tranquil, é assim. O Lima, Alfa Lima, ingressora a perna do vento da 1,8. Lima, Alfa Lima, reporte para girar a base. Ah, reporte está girando a base, o Lima, Alfa Lima. Deixa na final do 8, Lima, Alfa Lima. Lima, Alfa Lima, autorizado o pouso. O vento, 1,00 graus, 1,00 nossa. E pouso, no 8, Lima, Alfa Lima. Não está faltando. Não está faltando. O que vai fazer bonito para o vídeo, para finalizar bacana, o vídeo, o ventinho não atrapalha muito, é mais ou menos, é mais ou menos, segura analisando, Papá Romeu, Lima, Alfa Lima, solo 01, no Pátio Aeroclubo de Frequência Livre. Pátio Aeroclubo de Frequência Livre, obrigado, Lima, Alfa Lima. Um pouquinho mais ou menos, o ventinho deu uns dois tapas em meio lá na finalzinha. Papel, Gasp Ponderoff. E aí, pessoal. É isso aí, galerinha, chegamos em Júliaia, agora vamos fazer o cheque de abandono, guardar todas as coisas do avião, preparar tudo. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeozinho, espero que vocês tenham gostado da volta do Arraia Aéreo em Bauru, ano que vem tem mais, vamos estar lá em Bauru de novo. Beleza, galera? Se gostaram do vídeo, já sabe, dá aquele joinha bacana, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, ativem o sininho e eu vejo vocês na próxima. Agradecer aí, Luizão, valeu, cara, obrigado, tamo junto.